Hoje, amanhã, comemora-se o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra foi criado em 2003, que é através da lei... A questão do número da lei, vocês não precisam gravar, não precisam... Especificamente... Então, a intolerância está presente hoje. Hoje, lá atrás, na antiguidade, a intolerância foi feita junto ao povo hebreu. Vocês já devem ter escutado falar dos dez...